O Na Moda com Karina Andriotti de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os sapatos da agora do inverno 2017, né? Que vieram aí muito diferentes do que a gente tá acostumado no inverno, né? A gente tá acostumado com aquelas botas, as botas normais ou cano curto ou longo e os tradicionais escarpins, né? Agora não, além das botas lindíssimas, é claro, vários modelos, modelos até mais assim extravagantes, diferentes, branco, bota branca também, veio assim com tudo. É difícil de achar aqui em Jaú, né? Usou bastante nos desfiles aí nas passarelas, mas é uma aposta agora diferente do nosso inverno, né? Que normalmente são as cores mais quentes, o marrom, o preto, né? Marsala, são mais essas cores que a gente vê. E não, agora veio bastante também o branco no inverno. Veio também as sapatilhas em várias versões, né? Da sapatilha que a gente também tá sempre acostumada com aquela basiquinha, né? Ou inteira preta, não. Agora elas vieram em veludo também, né? O veludo veio em botas, em sapatos, nas sapatilhas, em vários modelos e de cores lindíssimas como uva. Eu adoro, ficou lindo no veludo essa cor e o sapato. Fica super estiloso com qualquer look. Você pode até usar com uma calça jeans, com uma camisa, que fica super legal. Um sapato de veludo uva. Adorei, achei o máximo. Vieram também os tênis, né? Que já desde o verão, eles, no verão, eles vieram assim, mas, né? A cara do verão, né? Aquele metalizado dourado, douradão, o prata também brilhante. Agora, pro inverno, esse tênis veio, né? Agora falam Oxford, veio em plataformas, assim, altos, tanto no verniz e várias cores, como também no veludo, no couro. Lindos! Um mais bonito que o outro e também, aí, abusando das cores de inverno. Aquele dourado, mais envelhecido, marsala, marsala, né? Com tudo aí. Preto, prata, o prata mais, assim, puxado pro chumbo. São lindos, né? E mega confortáveis. Na Café Brasil, você vai encontrar de várias cores e eles são, assim, super confortáveis. Você fica de tênis alta, né? Porque eles são super altos e aí você tá super confortável. Também você pode usar e abusar com vários tipos de roupa. Ele fica tanto bom com uma calça mais social, como uma calça jeans. Também fica muito legal os oxfordes. E vieram também os coturnos, né? Também vem sempre aí, mas eles vieram com brilho, vieram com bordados, vieram mega diferentes também. Você, o sapato que a gente normalmente, né? São sempre mais ou menos aquilo, não sai daquilo. Esse inverno veio, assim, bem bacana, bem legal mesmo. Esses modelos aí diferentes, nessa posta aí dos tênis aí, bem diferente mesmo. Na Café Brasil, Mega Store, você pode ir, fica lá no shopping do calçado. Você vai encontrar todos esses modelos que eu falei pra vocês, super diferentes, né? Vocês vão encontrar lá também. Agora também tá usando muito, voltou, né? O mule, mule também, né? Fechado na frente, estilo sapato, estilo doxide, também de várias cores. Todos eles você encontra lá na Café Brasil, Mega Store, no shopping do calçado, com preços excelentes. Então, o Na Moda com Karina Andriotti de hoje foi sobre os sapatos. Espero que vocês tenham gostado e peçam pelo Facebook, pelo Instagram, o que você quer que eu fale aqui no quadro Na Moda com Karina Andriotti. Agora, até daqui 15 dias, eu volto com mais dicas pra vocês. Um beijo!